Because I'm done cleaning up your mess, found myself in my regrets, I've become a little stronger now, a little stronger now. Hello guys, what's up is Christopher, welcome to another video guys, today is video about the revision of my MT-09, I'm going to show everything in detail for you, I'm also going to show all the expenses, it was a lot of expenses, so if you want to know how much the revision cost, all the pieces were worth, how it was made, I'm going to show everything in detail in this video. This is my Yamaha MT-09, 2018, it's completely personalized, I bought it for 8 months, I personalized it, if you want to know everything about it, I'll leave it here in the comments, the playlist of everything I've done, and I'll leave it on the card too, the playlist of all the modifications that I've done until today. I was personalizing, but I didn't have done the revision, this is wrong guys, so that you can take a car, the first thing that you must do is a revision. But as I knew that the car was good, not very bad, then I screwed, right? Rodei just 1.000 km, but I didn't force it much, I was more personalizing, putting the accessories for then to do the revision, because I had confidence in the car. But if you don't have a lot of confidence, I recommend as soon as you buy a car, the car is bad, especially if you're feeling that it's bad. A mine I was feeling it very hard, very heavy, thick, with a car direction, you know? She was all just but still trying, but was trapped on the accelerator, too, she was very tight, so... It was hard, she was all rough, but she realized that I was actually ready to do the revision of everything to do. To do everything and to do, to do the olika Vocês, oil from the engine, oil from the radiator, fluid of freio, and it was all made. And the rear front door, the left side was destroyed, but it was all stopped, it was all taken both, it was all done, it was all taken to do the fluid and the bengala, it was all done, I'll show you. Não deu pra ir lá pessoalmente Porque são dois dias direto trabalhando em cima da moto, certo? Aqui ele já tinha desmontado a parte de cima completa dela, a traseira E olha só como que tava, né? A moto, como ela tava seca Olha isso, rapaziada Tava todo, foi tirado, desmontado a balança Já tá feita a parte da limpeza aqui desses rolamentos, certo? Mas ele vai mostrar agora, ó, os rolamentos tudo secos Olha isso, galera O eixo seco, os embuchamentos, olha só Enferrujado, olha como tava parada A moto tava encostada, né? Quando eu comprei o dono, o antigo dono nem andava nela Essa borrachinha teve que trocar também Tava rasgada, tá vendo, ó? Nossa, galera Teve muita coisa pra fazer Olha aí como é que tava os rolamentos Tudo seco, 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 seco A moto tinha revisão fazia anos Vou mostrar uma foto aqui também, como é que tava Dá pra ver mais detalhes Tava muito, muito seco Aí aqui já era a parte que ele tava lavando as peças Se liga aí, ó Essa pecinha também tava quebrada da pinça Eu vou explicar pra vocês o que é que aconteceu dessa peça Olha, ó, tava quebrada, ó Tudo muito seco e sujo Triste, né? Essa pecinha, rapaziada Fica aqui dentro da pinça Pra segurar as partilhas E tava quebrada, galera Ele falou pra mim Que era a mesma peça da CB300 Só que acontece Quando eu fui lá na Honda Pra comprar, né? Porque a gente achava que seria mais barato na Honda Vou até diminuir o brilho aqui Pra vocês verem a cor desse ar Como é lindo, ó Olha só a iluminação batendo Top demais, né? Quando eu fui lá na Honda Não tinha essa molinha Que fica aqui dentro Prendendo as pinças E eu pedi pra encomendar E perguntei quanto que era Vocês não vão acreditar, galera O da CB300 Traseira Na Honda Pra encomendar Custava 138 reais Eu tomei com um susto Quando eu fiquei sabendo Aquela pecinha ou não Se for pra pagar caro Eu vou na Yamaha Fui na Yamaha Cheguei lá Pedi essa pecinha Também não tinha Só pra encomendar Mas adivinha Quanto que custou? 47 reais, rapaziada Essa pecinha Então essa mesma pecinha Eu pedi da 09 Da MT09 E era 47 reais Na Yamaha E eu pedi da CB300 Que também é igual Na Honda E era 138 Peça de MT09 Mais barata Do que peça de CB300 A Honda deve estar Ficando louca Então isso aí já fica Pra vocês entenderem Que as peças originais Yamaha Naturalmente são mais baratas Do que as peças originais Honda, certo? A Honda ultimamente Tá explorando muito Então essa é a vantagem Da MT09 Porque ela é Yamaha E as peças acabam sendo Mais baratas de achar Comprei a molinha A borrachinha era essa daqui Foi trocada também O fluido do radiador Rapaziada As motos Yamaha Quando ela sai de fábrica Zero KM O fluido de radiador É muito ruim Só que essa minha Não era zero Já havia sido trocado A moto não tava aquecendo Eu tava despreocupado Mas eu disse assim Marques Verifica como é que tá E ele verificou Rapaziada Vocês não vão acreditar Olha só Como que tava A situação do fluido Olha isso Amarelo Ferrugem Quando ele botar O LED aqui Pra ver Um fluido rosa Olha isso Nossa Tava horrível Rapaziada O que que acontece Essa minha moto Ela tava com dois fluidos Ah mas tem fluido misturado Não era pra dar problema Errado rapaziada Porque além de ter Um fluido amarelo E um rosa Ainda tinha água Como é que você sabe Que tem água Porque tinha ferrugem Só em ferrugem Se tiver água Certo Se não tiver água Não em ferrugem Então O que que o antigo don Deve ter feito Completava né Tinha um fluido original Ele completava com outro Que ficava de outra cor E certo dia Ele completou Só com água destilada Achando que ia dar certo E aí ficou Essa mistureba Toda aí Rapaziada Triste demais Então a moto Não tava aquecendo Porque não tava Faltando fluido Mas também Não quer dizer Que não fosse dar problema Se eu passasse mais tempo Ia continuar Enferrujando E ia furar o radiador Acabar com o meu sistema Certo Olha aí agora Como é que tá o fluido Amarelinho Fluido motocool Que é o melhor Que tem Completo Perfeito rapaziada Aqui eu posso rodar 20 mil tranquilo Com esse fluido Coisa que a moto Precisava fazer Nem toda vida Eu vou ter esse gasto Mas quando eu comprei Tinha que trocar E eu acabei Tendo esse gasto O cara é muito Atencioso Samuel Eu tava verificando Desmontando o tanque Amortecedor Direção Suporte aqui Ele observou Que tava folgado Olha só Volta o vídeo aqui Praticamente solto Certo E eles observaram isso A revisão serve pra isso Aqui já eram as peças limpas Olha a diferença Como ficou o eixo Olha os rolamentos Que coisa top Olha isso rapaziada Chega Dá gosto Tudo limpinho Olha só A molinha Essa outra parte aqui Já tinha sido feito Tudo Até caixa de direção Daqui do acelerador Rolamento Caixa de direção Olha isso As bengadas Já tinham desmontado Limpado Olha a limpeza disso aqui Olha a organização Não é todo canto Que desmonta A bengala inteira Vocês tem que fazer o serviço Assim Não adianta só derramar óleo Certo Tem que desmontar Realmente tudo O freio A moto tava freando de boa Mas eu pedi pra verificar também Ele botou a canetinha aqui Quando acende a luz vermelha Significa Que o fluido Está contaminado E eu já suspeitava Que tava velho Que era o original ainda Da moto Certo A moto 2018 Nós tamo entrando em 2023 Porque eu tinha olhado aqui E esse fluido tava marrom E eu sei que não é marrom o fluido Aí eu vi não Tá a moto tá freando Tá Mas eu vou pedir pra verificar Se precisar trocar Porque freio não se brinca né E tá tudo trocado Fluido motor 5.1 Que é o melhor né E sobre o retentor de bengala Tinha estourado desse lado Eu rapaziada Empino a moto E não bato a frente dela Porque eu já sei empinar Certo Mas mesmo assim Estourou o retentor Por quê? Porque quando o retentor tá velho Ele fica ressecado E qualquer pressãozinha a mais Ele estoura Agora que eu fui colocado Dois retentor novo Vai demorar muito Pra estourar Das minhas motos Todas foram assim XRE 160 Assim que eu comprei Mal eu dei uns graus E estourou Depois que eu troquei Não estourou mais A XRE Tô com mais de um ano 160 Mais de um ano Que eu troquei o retentor de bengala E não estoura mais Porque o retentor Ele é uma borracha Com o tempo ele resseca Enquanto ela não tá ressecada Tá nova Ela não vai estourar Entendeu? É assim que funciona Que estraga a moto Mas não O que estraga é porque o retentor Já tá velho Ressecado Então qualquer pressãozinha Ele vai estourar Entendeu? Se passar assim Num quebra-mola Um pouquinho mais rápido Ele iria estourar Agora rapaziada Eu vou mostrar pra vocês A minha reação Saindo da oficina E pilotando ela Depois de toda revisada Valeu Saindo agora Rapaziada Do Marques Nossa senhora Como a moto tá top Viu galera Que isso Cê é louco A bicha tá macia demais Galera Nossa Outra moto Outra moto Mas vocês viram aí Como é que a moto tava Provavelmente eu já mostrei Tava toda seca Os fluidos Tudo velho Caraca A moto tá diferente demais Viu Tá bem molinha agora Nossa senhora Tá filé Tá filé demais Quer dar uma volta? Rapaziada Cê é louco Eu tô doido pra andar Feito doido Já aqui Mas vou andar de boazinha Né? Principalmente aqui Na Osto Soares Mas a diferença É absurda Viu galera Sem explicação Viu galera A caixa de direção Molinha Nossa A moto tá parecendo Uma 300 Tão leve Não parece nunca 900 Isso aqui A moto tá levinha demais Ó aqui ó Cê é louco Tá muito boa Véi Ó o raio ali do outro lado Ó Africa Twin Me viu Esses caras são espertos demais Esses caras do raio Policial Ativa direto né Eu tô louco pra Nossa Puxar um grau aqui Testar mesmo valendo Mas já senti a diferença Absurda Rapaziada A moto Eu já achava Ela macia E leve Mas depois da revisão Galera Muito top A moto Mudou completamente Tava Agora eu sei Como ela tava ruim Viu Vamos pegar aqui O corredor Aqui Vamos ver a diferença Vou pegar logo aqui No fechado mesmo A mulher enganchou Ah não tem nem o que fazer É muito Muito leve Ó Brinquedo Demais Quero testar ela No trânsito Aqui no corredor Mas o Patrick Tá ali atrás Se eu acelerar demais Eu vou embora E ele fica Olha isso O acelerador Tá levinho O punho Tá levinho A embreagem Levinha demais Olha isso Até nos buracos ali Não sinto nada Essa moto é perfeita Rapaziada Agora depois da revisão Eu tô apaixonado de vez De vez mesmo Eu não quero mais nada Na minha vida Eu só quero passar o dia Andando agora nessa moto Tá assim Um absurdo galera Um absurdo Eu vou deixar pra finalizar O vídeo com vocês Em casa Porque O teste Saindo agora Da oficina Foi esse galera Muita diferença Viram aí rapaziada A minha reação Nossa Essa moto mudou demais Galera Vocês não tem noção A MT-09 Já é uma moto boa De ciclística Mas depois da revisão Ela ficou muito levinha Muito solta Eu tô apaixonado Nessa moto Me arrependo De não ter levado Antes pra revisão Achei que ela tava boa Mas não tava Porque a MT-09 mesmo Ela já é uma moto boa Mas depois de revisada Mudou completamente Então se você for daqui De Fortaleza Quiser fazer uma revisão Com o Marx Motoparty Certo Muito bom Recomendo Fica ali na avenida Washington Soares Tá aqui o número 964 Bairro Cambeba Aqui em Fortaleza Ceará E tá aqui o número dele Pra contato Pra você agendar A sua revisão E finalmente Vamos aqui ver Os gastos Da revisão Rapaziada Vale lembrar Que esse valor Foi da revisão Que eu fiz agora Da minha MT-09 E do estado Do que ela tava Então o valor Da revisão Pode alterar Certo E também Se você ver Esse vídeo Daqui a uns 2 anos Com certeza Também o valor Vai ter mudado Certo Esse é o valor Da revisão Da minha moto Atualmente em 2022 Beleza Mas ele pode mudar E o Marx É um dos melhores Mecânicos Aqui de Fortaleza Então ele entrega Um serviço Realmente prêmio Por isso que eu quis Levar lá Que a MT-09 Não se brinca Olha o de bengala 10W Pra quem não sabe Tem o 10W 15W 20W Botei o 10 Porque deixa a suspensão Mais macia Beleza Quanto que custou 149 reais Beleza Retentor de bengala Galera 160 reais Foi barato Porque ele tem Um retentor lá Italiano Certo Que é muito bom Reparo da pinça Aquela borrachinha lá Que vocês viram 40 reais O filtro de óleo Quanto que ficou 50 reais O óleo motor Que é o óleo do motor Que pega 2 litros E 800 168 reais Beleza Líquido de arrefecimento Motocool 2 litros E 300 149 reais Que é o melhor E o fluido de freio Também Doge 5.1 Que é o melhor Tem que botar ele Custou 109 reais Beleza O serviço dele De revisão A revisão A mão de obra dele Pra fazer Tudo isso Que ele fez na moto Ficou no valor De 680 reais E uma lavagem detalhada Ficou aí 40 reais Beleza Contudo Rapaziada Mão de obra De serviço 720 reais E tudo de peças E fluidos Que foi trocado 824 No total Deu 1544 reais Rapaziada Não achei caro Pro que foi entregue Pra mim 1500 reais Não foi caro Ele é um dos melhores Aqui de Fortaleza Eu me surpreendi Achei até que seria Mais caro O serviço dele Mas foi realmente Um preço justo Ele também fez Limpeza na bomba De combustível Mas como estava Na correria Ele não me mostrou Não teve como mandar vídeo E o meu filtro O filtro de A É filtro K&N Fica embaixo do tanque Ele fez a limpeza Do corpo de injeção Dos bicos injetores E colocou o fluido No filtro de A Que é o filtro K&N Ele precisa de um fluido Certo? Revisão perfeita Rapaziada Impecável Não teve um arranhão Na minha moto Não teve nada Folgado Eu realmente estou Satisfeito com o serviço dele Então galera Se vocês quiserem Fazer serviço com o Marques Já passei o contato Para vocês Mas vou deixar aqui Na descrição também Tudo certinho Endereço e contato Fala lá com ele Esse vídeo Não está sendo patrocinado Por ele Eu paguei pela revisão mesmo Foi aquele valor Claro que o valor Pode alterar Depende da moto Do que for feito E tudo mais Mas essa é a média de preço Principalmente na MT-09 Então ele não está patrocinando Esse vídeo Certo? Para me falar bem Nem nada Foi eu mesmo que paguei Estou resolvendo Falar bem Porque o serviço é bom Se fosse ruim Eu estaria aqui Falando Inclusive vou testar Também outros mecânicos Se por acaso Tiver algum aqui Em Fortaleza Que não for bom Pode ter certeza Que eu vou falar Rapaziada Porque o que eu mais Prezo aqui no canal É a transparência Se for bom Eu digo Se for ruim Eu também digo Claro que eu não vou Falar mal da pessoa Se eu ver que uma coisa Não ficou boa Eu mostro os fatos Assim como eu mostrei Tudo que foi feito E vocês viram aí Com seus próprios olhos Que realmente é um serviço top Então é isso rapaziada Essa foi a revisão Da MT-09 E esses foram os gastos Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Muito obrigado Por ter assistido E até a próxima galera Valeu Fui E até a próxima